O que te faz querer viver? Amar? Brincar? Ou talvez seus animais de estimação? Com certeza, é uma pergunta que pode ter diferentes respostas. E foi com essa campanha que o Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, promoveu a primeira semana e o segundo encontro regional de promoção da vida e prevenção do suicídio. O evento aconteceu de 5 a 9 de outubro no Auditório Gulerpe. A gente pretende desmistificar a ideia de que não se pode falar sobre o assunto. E pensar promoção da vida e prevenção do suicídio é dar esperança às pessoas que sofrem, que têm como buscar ajuda e têm como vencer essas dificuldades. As discussões foram através de mesas redondas, palestras, depoimentos e oficinas. Os futuros profissionais que irão trabalhar com a saúde da população têm a sua formação qualificada no momento que têm a oportunidade de participar de eventos como esse que está sendo realizado aqui. Além da saúde, o diferencial foi a participação de profissionais de outras áreas. Abrir esse leque de discussões e buscar formar essa rede na educação, segurança, o pessoal da promotoria também junto com nós, o pessoal da imprensa está junto conosco para poder se ajudar em cada um dos seus espaços e tratar esse tema de forma mais abrangente. O Rio Grande do Sul é um dos estados com o maior número de casos de suicídio do país. Em Santa Maria, existe um centro de valorização da vida, o CVV. A ONG atua em todo o Brasil e desenvolve um trabalho de apoio e acolhimento. É através do número de telefone 188 que a ONG atua na comunidade. Um dos nossos voluntários atende e procura conversar, pura e simplesmente conversar com a pessoa, buscar auxiliar. De que forma? Proporcionando um conforto emocional, proporcionando um serviço sigiloso, onde você pode relatar quais são as suas dores, sem se preocupar se você vai ser julgado por alguém, se alguém vai estar te avaliando. Não, é um amigo certo para as horas incertas. A ligação para o 188 é gratuita e sigilosa. Os voluntários passam por um programa básico de treinamento, mas o mais importante é estar disposto a ajudar. A capacitação mais essencial, a mais importante, é a sua disponibilidade como ser humano. O ser humano em você tem que estar disponível a abraçar essa causa. Legenda Adriana Zanotto